Uma delegação de representantes do Poder Judiciário de Angola foi recebida nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori no salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Avaliar e constatar uma informação que nós conseguimos colher de que o Estado tinha criado um quadro legislativo, concebido um conjunto de políticas e um conjunto de infraestruturas que se inscrevam nas melhores práticas internacionais em matéria de concretização de um sistema de justiça para as crianças e para os adolescentes. Presente no encontro, o secretário da Justiça e dos Direitos Humanos destacou as ações aplicadas no Estado. Dentre elas, por exemplo, a Justiça Restaurativa, eles vão conhecer algumas ações, algumas práticas no nosso sistema socioeducativo, que para eles é avaliado como experiência positiva. A delegação ainda contou com a presença da representante adjunta da Unicef em Angola. A Unicef tem uma cooperação com Angola desde há muitos anos, quase 40, e desde a independência do país. E nós, neste momento, iniciamos este ano um projeto de quatro anos em que a Unicef apoia o governo de Angola a reforçar o seu sistema de justiça para crianças, justiça juvenil. A Unicef é um projeto de quatro anos em que a Unicef apoia o governo de Angola a reforçar o seu sistema de justiça para as crianças e para as crianças.